Com o rebanho de aproximadamente 120 mil animais em todo o país, os cavalos da raça manga larga são muito conhecidos pelo potencial de trabalho e de lazer, e por isso recebe o rótulo de cavalo do peão e do patrão. E nesta semana, a cidade de Franca, nordeste do estado de São Paulo, sediou o campeonato nacional da raça. A equipe local da TV Record esteve lá e registrou a final da disputa entre os animais campeões. Doze finalistas, mas apenas um campeão, e quando o resultado é divulgado, a festa é na arena. E Dom Juan, o melhor manga larga do país, parece que entende o resultado e fica inquieto. Emoção difícil de explicar também para o criador do animal. Nossa, eu estou... eu estou que não me aguento. Estou muito feliz, tá? Eu acho que a gente gosta tanto de cavalo, para tanto de cavalo. A minha mulher fala assim, que eu gosto tanto que não sobra para ela gostar. O evento, que durou uma semana, teve como objetivo promover o aprimoramento da raça. Com aproximadamente dois séculos, o manga larga é genuinamente brasileiro. Só que para ser o melhor, não é fácil. A seleção começa antes de fecundar a égua. Dom Juan, além de ter ótima genética, teve treinamento de atleta olímpico. Beleza genética e andamento são os principais itens que elege um grande campeão. E não é à toa que o melhor se chama Dom Juan. Posou até para a foto. O preço dele, isso ninguém fala. Mas para os apaixonados por cavalos, isso pouco importa. É uma recompensa para aqueles criadores que estão investindo há 20, 30 anos, e que conseguem fazer um grande campeão, que realmente não é fácil fazer um grande campeão. Eu quero campeão dos campeões. A Associação Nacional de Criadores de Cavalo, manga larga, tem cerca de 1.200 associados. E a concentração maior está nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Norte do Paraná, Bahia e Goiás. Aqui no estado, o Arras Toca do Jacaré é o mais antigo criador dessa raça de cavalos.